Olá, voltamos com as últimas notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participou nesta terça-feira de mais um encontro em defesa da democracia. Hoje com estudantes, professores e pesquisadores. Vamos falar com o repórter Paulo La Sálvia, que ao vivo traz as informações. Olá, Paulo. Olá, Luciano. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que se a Câmara dos Deputados abrir o processo de impedimento contra ela, mesmo este sendo um dispositivo previsto na Constituição, é um golpe, porque não existe base legal para isso. Uma prova disso, segundo a presidenta Dilma Rousseff, foi o relatório aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira, que, segundo a presidenta, é frágil, não tem consistência jurídica e deixa uma margem de dúvidas se ela cometeu ou não o crime de responsabilidade. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, o golpe não é apenas contra o mandato presidencial atribuído a ela pelo voto soberano de 54 milhões de eleitores, mas também contra um projeto representado por ela, colocado em prática no país nos últimos 13 anos, que, entre outros avanços sociais, permitiu que 4 milhões de jovens de baixa renda entrassem no ensino superior. A presidenta Dilma Rousseff também defendeu que agora não existe mais dúvida, a partir de um áudio vazado nesta segunda-feira, que existem dois conspiradores no país que agem de forma conjunta e premeditada, construindo a maior fraude jurídica da história do Brasil. A presidenta disse ainda que nos próximos dias o Brasil vai conhecer quem respeita de verdade a democracia. Nós estamos vivendo, nesses dias, momentos muito decisivos para a democracia no nosso país. Os próximos dias vão mostrar com clareza quem honra e respeita a democracia que nós conquistamos com grandes lutas e quem não se importa em destruir o regime democrático por meio da ilegítima destituição de uma presidenta eleita com 54 milhões de votos pelo povo brasileiro. E o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, participou do Encontro da Educação pela Democracia e reafirmou que o impeachment é um golpe. Nós reunimos os ministros do PMDB e decidimos que vamos votar. Somos três ministros e deputados para fazer a luta contra o impeachment na Câmara. E nós vamos encerrar o terceiro turno das eleições de 2014, domingo. E vamos ganhar de novo. Vamos ganhar de novo. E espero que respeitem. E espero que, dessa vez, respeitem o resultado. Esse país precisa trabalhar. Precisa que deixem ele trabalhar. Esse governo precisa governar. Ontem, teve um vazamento de uma mensagem que reafirma que, se mudar o governo, mantém os programas sociais. Aí eu pergunto para vocês. Eu votei numa presidenta e num vice-presidente. Se é para manter os programas e se não tem fato determinado, por que o impeachment? Qual o sentido do impeachment se não é a disputa da política pela política? Para o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, os avanços alcançados nos últimos 13 anos não podem retroceder. Nós queremos que esse governo, que esse projeto político, que mudou muito a vida de muitos brasileiros, continue vigindo no nosso país. É contra esse projeto que se levantam vozes conservadoras que, mais de 500 anos, dominaram esse país. E que não aceitam que aqueles que habitavam os porões tenham posto sua cara para fora e tenham gostado de respirar ar puro. E digam que não vão e não querem voltar mais para os porões. Que querem continuar da luz, que querem continuar sendo cidadãos de primeira categoria e não pessoas relegadas a um destino de terceira categoria. E ontem, logo após a votação na comissão que analisou o pedido de impedimento da presidenta, o ministro-chefe do gabinete da presidência da República, Jacques Wagner, falou sobre o resultado. Segundo o ministro, a presidenta recebeu com tranquilidade o resultado. Segundo ele, a aprovação já era esperada e agora a expectativa é para a votação no plenário. Logo depois da votação na comissão especial da Câmara, o ministro-chefe de gabinete da presidenta Dilma Rousseff, Jacques Wagner, comentou a aprovação por 38 votos, a 27, do relatório que recomenda a continuação do processo contra a presidenta. Wagner disse que esse resultado já era esperado. A votação deste relatório no plenário da Câmara deve ser no próximo domingo. E o ministro comentou a expectativa do governo para esta votação. O resultado está dentro das expectativas do governo. A nossa conta interna sempre foi entre 27 e 31, 32 votos. Evidentemente que a gente gostaria de ter chegado aos 32 votos, mas os 27 eram dentro da nossa conta, até porque eles representam 41,5% da comissão que projetado para o plenário nos dariam 213 votos, que é um número que inclusive eu tenho falado em alguns momentos que a nossa conta varia entre 217, 208, 212 e 213. Então é evidente que os contra o governo, se preferirem os que pregam esse golpe dissimulado, podem comemorar o número, mas eles têm consciência que esse número não dá a eles o resultado que eles gostariam. Nós vamos continuar trabalhando até o dia da votação em plenário para subir daquilo que é hoje a projeção do resultado na comissão. Eu chamaria a atenção que um dos votos que nós perdemos é um voto que era claramente nosso, do deputado Washington Reis do Rio de Janeiro, do PMDB, que é do grupo do líder Pissiani. Esse voto, por uma questão de doença, foi substituído por um representante de solidariedade. Então aí nós já iríamos para 28. E também tivemos o voto do deputado Bebeto, que já declarou que vota contra o impeachment, mas em função da orientação do partido, que não fechou questão no plenário, mas cobrou o acompanhamento da posição tomada pela Executiva Nacional. Ele não compareceu e foi substituído por um voto do PSDB. Então estou só citando dois votos, que eu diria assim, inequívocos, que nos levariam a 29 votos e, portanto, perto de 45%, o que projetaria muito mais. Então, é claro que alguém pode dizer, olha, essa é uma narrativa, mas é uma narrativa correta. Eu queria só lembrar que quando começou a comissão, muita gente dizia que a gente ia perder de um número assim bastante significativo. Então, o resultado, repito, está dentro do que se esperava, entre 27 e 31, 32 votos, significa uma projeção de 213, e, portanto, eu considero como... 13, 13. 13, 2, 1, 3. É os 27 dentro de 65, projetado para 513, que daria 213. Então, a presidente recebeu com tranquilidade, agora é hora de trabalhar. A partir de hoje a gente já está trabalhando, conversando, fortalecendo, agradecendo e parabenizando os 27 que eu considero heróis da democracia, mais do que defensores só do governo da presidenta, porque reconhece. Para ser aprovado no plenário, o relatório precisa de 342 votos, o equivalente a dois terços do total de deputados. Se não alcançar esse número, vai ser arquivado. Caso contrário, segue para o Senado Federal. De Brasília, Ricardo Carandina. O governo afirma que o relatório apresentado na comissão não se sustenta. E o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, aponta três motivos para que o parecer seja anulado. Na verdade, o relatório que foi apresentado, ele não se sustenta, ele é muito frágil. E eu afirmei e volto a afirmar de que ele é a principal peça de defesa da presidenta. Porque basta ler esse relatório de forma isenta para sabermos que não existe a possibilidade de termos fundamento para o prosseguimento de um processo de impeachment. Primeiro que esse processo foi iniciado com desvio de poder. Foi uma vingança do presidente Eduardo Cunha em relação ao presidente da República. Isso, obviamente, traz a esse processo um pecado original intransponível. O segundo ponto que nós podemos salientar diz respeito a um conjunto de cerceamentos ao exercício da defesa que caracterizam a ofensa ao devido processo legal, a ofensa a regras constitucionais. É um processo que tramitou de forma abusiva e ilegal. As denúncias realmente não se configuram, não se materializam de forma a justificar minimamente a configuração de crimes de responsabilidades em sejadores de um processo juridicamente aceitável do impeachment. E o relatório aprovado pela comissão que analisou o pedido de impedimento da presidenta Dilma está sendo lido hoje no plenário da Câmara dos Deputados. O documento é criticado por parlamentares da base do governo desde que foi representado ou apresentado pelo relator. Agora há pouco, o deputado Paulo Pimenta disse que o documento apresentado pelo deputado Jovair Arantes é inconsistente. Nós temos a convicção que estamos diante de um processo absolutamente ilegal. O presidente Eduardo Cunha, que do nosso ponto de vista não reúne condições políticas, éticas, jurídicas, para presidir este processo, é um risco para a democracia que o Supremo Tribunal Federal não tenha se manifestado até agora e permita que Eduardo Cunha presida este processo. Este processo de impeachment foi instalado como um ato de vingança diante da constatação de que ele não tinha os votos necessários para se safar no Conselho de Ética. E, por conta disso, fez um acordo com a oposição, onde a oposição, em troca da abertura do impeachment, lhe salva o mandato parlamentar. E as questões levantadas pelo deputado Jovair, são questões que fugiram completamente do próprio objeto da denúncia, e que, do ponto de vista jurídico, não têm qualquer sustentação para encaminhar um projeto de afastamento de uma presidenta da República democraticamente eleita. Uma juíza de primeira instância do Distrito Federal suspendeu provisoriamente a nomeação de Eugênio Aragão para o Ministério da Justiça. A juíza Luciana Raquel Tolentino de Moura atendeu ao pedido de uma ação popular. No despacho, ela cita trecho da Constituição que proíbe membros do Ministério Público de assumir cargos no Executivo. Aragão se licenciou do posto de Subprocurador-Geral da República para assumir o cargo no governo. Segundo o Ministério da Justiça, a Advocacia-Geral da União vai tratar do caso. A AGU disse que aguarda ser notificada para recorrer da decisão. E atenção, quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e não tem acesso à internet, tem só esta semana para se inscrever para participar dos simulados do Hora do Enem. A Hora do Enem é uma plataforma digital criada para ajudar o estudante a se preparar para o Enem. A ferramenta gratuita oferece exercícios, videoaulas e simulados. Além de todo o conteúdo interativo, serão oferecidos quatro simulados para todos os alunos inscritos. As provas são no formato do Enem e a nota pode ser comparada com a nota de corte do curso e da faculdade escolhidos e também com a nota média do Brasil. O primeiro simulado será no dia 30 deste mês. O estudante pode fazer a prova em casa, na escola, desde que tenha acesso à internet. Para isso, ele pode usar o telefone, o computador ou o tablet. Quem não tem acesso à internet e precisa de apoio para fazer a prova, deve se cadastrar na plataforma Hora do Enem até o dia 15. Os alunos que não têm acesso ao computador, eles vão poder usar a rede das universidades federais do Instituto, mas a prova vai ser de manhã. Então, ele vai se inscrever, a Secretaria de Educação vai mandar o nome para o Instituto, para a Universidade, confirmado, ele vai poder ir de manhã e fazer a prova em toda a estrutura de computação que nós temos nas universidades federais do Instituto. E algumas universidades particulares também vão disponibilizar os seus equipamentos. Para se inscrever, é preciso ser aluno do último ano do ensino médio da rede pública e ter um CPF válido. Em fevereiro de 2016, na série com ajuste sazonal, o Comércio Varejista Nacional registrou aumentos de 1,2% para o volume de vendas e de 1,3% para a receita nominal. Essa taxa do volume foi a mais alta desde julho de 2013. O volume de vendas do comércio varejista ampliado cresceu 1,8% sobre o mês anterior, enquanto a receita nominal de vendas subiu 2,9%. O avanço de 1,2% do comércio varejista foi acompanhado por quatro das oito atividades pesquisadas. Móveis e eletrodomésticos, hipermercados, combustíveis e lubrificantes e artigos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha nas rádios de todo o país, às 7 da noite, com a Voz do Brasil. E logo depois, às 7 e meia, aqui na TV, no NBR Notícias. Outras informações também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.